Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. E Elida, como sempre, nunca pude fugir a regra, das de começo ou das de tudo, começo de tudo. Onde foi que surge o primeiro impacto com a música? Antes de mais um dia, beijo aqui na casa, é um prazer estar ali. E, desde pequeno, não houve música, não houve rádio, como a minha mulher de matinho. Minhas mulheres de alta matinho, no lugar que tinha, que tinha luz, que tinha televisão, que tinha nada. Nós diversões eram rádios, que era rádio, que era uma pilha. Então, não houve música, não houve música, não houve música. De lá também, ela inventava nossas formas de divertir, me conhece as primas, com o vizinho, isso não era batuco, não te canta, não te improvisa. Mas, tudo começa mesmo, foi na igreja, na maio, onde eu fiz parte de grupo cural, minha era selmista. E, voilà, depois, la mesma que tudo começa, as pessoas começam a te elogiar, tudo bem, se eu adalto, como não tem um voz bonita e tal. Depois, trabalho na rádio também, minha era animadora de rádio, o que também aproxima ainda mais de música, ponto a descobrir muito mais ainda sobre música. Depois, no 2012, volta para Santa Cruz, participa na Tudo Santa Cruz Canta, não sei, vencedora, no mês de julho. Logo no mês de setembro, então, não vai para maio, participa na Talento Germain, então não ganha, e lá que as pessoas já começam a estar conscientes, as pessoas começam a te chamar para fazer noites em lugares, em restaurantes, em bars, em hoteles, tudo isso, e teria que encontrar com o meu produtor. E lá, mais ou menos, começa a ter aquele mural, mais ou menos, mais aprofundado, para continuar, ou para morrer, mas que ele é uma vocação mesmo, a música? Francamente, na altura da igreja, mesmo depois de ter participado nesse concurso de música, que era um curso, assim, que ainda falava, não, é, não tem que fazer aquele, sempre, na minha cabeça, tinha que estudar, para não ajudar a minha mãe, para morrer a minha mãe, foi nós menos, foi, minha mãe mora cedo, tinha que estudar, e para mim, na minha cabeça, a educação que eles dão, um alguém só, e tem uma quinta fã, ele é um alguém, até conseguir bem, 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 estar bem na vida, a partir do momento que eu tenho um diploma, que eu tenho um trabalho de estado, então, a minha sonha era fazer o direito, era fazer o, ser o juiz, o advogado, o procurador, e, francamente, nunca pensava levar alguma música, assim, como uma profissão, mora no setor, faz e gosta. É, Lida, e esse primeiro álbum de, Boa, Hora Doce, Hora Mulher, Boa Natural de Santa Cruz, Hora Doce, Hora Mulher, é mais ou menos, um vivência, é o cotidiano de pessoas que vivem no interior, explicando um bocadinho mais, acerca do primeiro álbum de Boa, Hora Doce, Hora Mulher, e, é, ele é um álbum autobiográfico, se manda falar sempre, qualquer alguém que ouve, Hora Doce, Hora Mulher, gostaria de ter mais ou menos, uma ideia de quem que é Lida Almeida, como é de lá, dentro da minha vida, dentro da minha vivência, tem músicas que está falando de minha mãe, de minha irmã, de meus vizinhos, de mim, então, estaria para conhecer mais ou menos, dizer que quem é Lida Almeida, através das minhas músicas, e é aquela ótica que ainda continua nela, ainda continua na igreja, de continuar até ter o meu povo, o meu país como inspiração, é, nesse que tudo, a partir desse que tudo também, coisas que está acontecendo, tudo o que está acontecendo à minha volta, com meus vizinhos, com meus amigos, com minha família, é, nela que está enxerida, para fazer todas as minhas músicas, para escrever todas as minhas músicas. Até porque, naquele álbum, Hora Doce, Hora Mulher, você tinha mesmo a vivência de Lida, onde passa, claro, no momento de bons, em momentos tribulitários também, e pessoas, normalmente, acaba-te a sentir, no profundo, quem é o Lida Almeida, realmente, naquele álbum, Hora Doce, Hora Mulher, até porque, não dicas videoclipe, acaba-te a sentir, acaba-te a privilegiar ainda, muito mais. É, não está conseguindo. Era o meu primeiro videoclipe, depois de tantas promessas, que durante, desde 2012, e de 2014, tudo é grande da Fawal, que estava longe, gente tem visto no bônus, que não sei o que, não sei o que. Depois, tanto, passa para aquelas coisas lá, não sei to já, coisas realmente aconteceram. Já me passaram a Vicente, um dia que trabalha em álbum, o Mico Hernani, já estava tudo pronto, e não decidi fazer aquele videoclipe lá, e mora-se naquele momento, que é próprio aquele pano, de realidade, e a Elida, coisas realmente, se eu contasse, coisas se avançam, e de ler dois dias, um mundo, pessoas realmente, hoje, até basta saber, o que é que você pensa, o que é que você sente, através de boas músicas. Então, nunca pude, nunca pude, nunca pude, nunca pude conter, aquele tanto, aquele tanto emoção, que ele tinha, como é de, coisas se tivesse acontecido, onde que, talvez, onde que sempre, antes, era só, como está a falar, na, 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 onde que era só, só comércio, coisas, era só comércio, sempre me prometeu, aquele, aquele, que ele é, mas nunca, coisas se contisse, foi um esforço, imenso, mas foi um realizar, de um sonho, foi difícil, na altura, demais, trazer, aquele, primeiro álbum, no mercado, únicas álbuns, que tive, mais aceitação, na Cabo Verde, inteiro, não só, únicas álbuns, que mais rebenta, ali na Cabo Verde, foi difícil, é, 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 que ganha, que os concursos, um, começa, tá, tá, hoje, um, outro, é, um, de, 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 quando, assim, quando, quando, aquele caminho, pode ser, que, lá, decidi, foca, decidi, foca, decidi, decidi, insiste, mora, anta, fã, anta, consigue, então, foi, lutas, 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 passa, 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 necessidades, explorar o teu, tipo, e por isso que o álbum foi intitulado, Hora do Assar Maligosa? Sim, por, amor, de, até resume, coisa que foi, minha vida, durante tudo, minha vida, te gosto, mesmo, das minhas nascências, perda, minha pai, cria longe, minha mãe, com a escola, com o filho, sete, não sei o que, não sei o que, então, tudo aquele, momentos doce, e, e, margoso, que faz parte da minha vida, por isso que eu decidi, intitulá-la assim, Hora doce, Hora margoso, que te resume, dizer que foi minha vida, te gosto. Elida, e no momento, quando que se desce, te rebenta, te bomba, foi isso, foi, foi aquela que era a expectativa, foi assim, foi o campo de anos? Não, não, na altura, canto que ensinou com o, com o, Jora Silva, canto que ensinou com ele, que não decidi, ok, mano, tem que começar, de ouvir músicas, mas não de ouvir músicas, só que as grandes compositores, era o nome, que não tem ali, e, em entrega sobre as músicas, e faz, mantinha as composições, eu foquei, não buso música, canto que manda ali, eu falo, não, as músicas são interessantes, em crema as músicas, de facto, não tinha muito, não tinha tio, tio, ainda tinha antes, nós antes saí na casa, com o meu irmão, e o irmão falou assim, e tu fala assim, 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 é verdade, tem uma música, que tu fala assim, nunca te lembro, não tinha tio músicas, ainda escreveu a tio, que músicas, que hoje, minha irmã que está lembrando, de vez em quando, quando eu cantava na casa, então, quando aqui, mostra, minha, 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 minha composição, aí foi, incrível as músicas, de bom, então, não bate, não bate, bate mostras, bate mostras, bate mostras, é, até hoje, mas de facto, mas não sai grava, mas merece de grava, são músicas de tio meu. E esse álbum de boa, Elida, que, Hora do Asso Romalgoz, tive uma situação, não só para, públicos de Cava Verde, mas também, na Cava Verde Música World, foi graduado, com quatro prêmios, na altura, um de que esse prêmio, é melhor videoclipe, que aquela música, Le Banco Bo, e Hora do Asso Romalgoz, álbum do próprio álbum. Le Banco Bo, não, não, foi distribuído na Cava Verde Música World, na 2016, que passa poucos dias atrás, não, ganhei na 2015, Revelação, 2016, ganhei a Composição Inédita, com Joana, ganhei o melhor álbum do ano, Bordócio Margoz, e artista mais popular, de internet, com o Sapa World. Bom, você está preparando, já já, também, um mais novo trabalho, para sair dentro em breve, mas não está falando, acerca disso, daqui a dois, três minutos. Fica atento, e continua, a fazer uma pergunta, através da nossa página, no Facebook, Zé Lida Almeida, na grande entrevista de hoje, nessa palmoinha de quinta-feira. Bom dia. Os dois anos, de um conche de vários países, culturas e músicas diferentes, e tudo um limbo, então consumir, isso está refletindo claramente, nas composições, tem composições que era mentira, uma hora, fica na música de resumo, tudo o que foi, minha descoberta, para o continente africano, naquela música, botacha, tudo, que é um instrumento, africano, acelerento. Então, a gente continuou, a fazer fusão, a gente continuou, a música de Cabo Verde, de trabalho de encontro, com músicas de fora, aqui em Taupe. Discuta-se, dia 23 de março, eu tenho uma sessão, de autógrafo, lá na Praia Shopping, a partir de, não se lembra, não se lembra, não se lembra, mas eu tenho uma sessão, de autógrafo, hoje também, na Santa Cruz, sábado, na Santa Cruz, em mês de Santa Cruz, tem um conjunto, de ativirar, lá, então, você aproveita, para lançar, minha IP, e dar uma sessão, de autógrafo, na minha terra natal também. E aquela sessão, de autógrafo, na Santa Cruz, é antes daquela sessão, ali na Santa Cruz? É sábado, e sessão, na... É próximo sábado, ali? É sábado, aquele sábado, não tem sessão, autógrafo, na Santa Cruz, e dia 23, não tem na Praia Shopping, não pode ir, ir, comprar o disco, ir, bem junto, com o Jerry. E lançamento oficial, tem algumas perguntas, pessoas que estão fazendo a nossa página no Facebook, e várias as perguntas, mas não está escondido, algumas não está fazendo, é ali, tipo, tem um Angelo Vasco, se perguntas, novo álbum, é para quando? E se é o mesmo estilo, de que ele faz? Na hora de infantil, não tem sessão, de autógrafo, no Budi, bem, com o próprio disco, tem autógrafo, tem fotos, Jean Flávio, antes, é o mesmo estilo, Elie Delmeida, estilo de Elie Delmeida, onde faz músicas tradicionais, juntadas com fusões, com coisas de fora, aqui em Tauro, e também em fusão, e, é um disco que é Elie Delmeida, Elie Delmeida é o que tem lá dentro, Elie Delmeida é o que tem lá dentro, e lançamento oficial é na Criol Jazz, dia 15 de abril, da Criol Jazz, ele é que sabe ser lançamento oficial, é claro que, futuramente, não também tem outras datas, mas, em primeira mão, é na Criol Jazz, dia 15 de abril. É claro também que a Elie Delmeida está ali, antes do dia 15 de abril, se assim Deus permite, é claro, e está falando um bocadinho, mais acerca do lançamento oficial, dia 15 de abril, tem mais um também, que é Patrick Varela, que está falando, ele é bufão, incondicional, até porque você está pedindo por um cheirinho, cerca daquele single, Dimitri Varela, Dimitri Varela, é a lida que te importa? Não, mas antes, mas assim, cria, como sabe, uma rata cidade, está modernizado, tem que ser lá fora, que pode ser tudo bem, não está saindo dia 25, não tenho, não sei, 25 de março, não tenho preparação para shows na França, dia 29, dia 30, não tenho um show na Bordeaux, dia 1, não tenho na Porto, na Portugal, dia 6, não tenho na Lisboa, no Teatro Tivoli, já pude comprar bilhete, na Catiline, não tenho na França, dia, uau, não tenho nas mãos na Paris, não tenho na França, não tenho na França, não tenho na França, francamente. Tudo é ex-ano, tudo é ex-ano, tudo na mês de abril, tudo na mês de abril, e criou-lhe, não está passando para Cabo Verde, não está tendo a sair outra vez para Bélgica, Alemanha, Holanda, entre outros, Marrocos, entre outros países. Bom, Elida, antes de mudar aquele cheirinho, aquele demico de boa, a pedido de um, de que esse bufão, Elida, aquele mensagem, mais ou menos, que eu deixo para Cabo Verdeanos, que se acompanhou, através de páginas de rádio, Facebook, onde nós não temos maior, maior audiência mesmo, que pessoas, principalmente Cabo Verdeanos, só todos lá para fora, e Cabo Verdeanos, que se acompanharam até dentro de mim mesmo, qual é a mensagem que eu deixo para pessoas? Eu quero falar, muito obrigado, para tudo que você tem que estar, o que você faz para mim, se hoje, a Elida Almeida, é isso que fazem, é isso que eu durante ali, obrigado, para todo o apoio, para mensagens, para views na YouTube, para todos os tipos de apoio, que alguém terá, na compra de discos, na vapa, na show, na transmissão, porque é boa energia, mensagens é tcheu, mas até tem um comentário, na Facebook, mostra, fapã, cria outro Facebook, para uma hora, para pôr de ser dinheiro, para Facebook, mas mensagens é tcheu, às vezes, um gato consegue, responde, a tempo, um pouco dura que responde, mas sempre, um da capa, responde, e agradeço, agradeço, por tudo que eu tenho sensato, a fazer para mim, e falo assim, não sei quanto a coisa, nesse momento, nessa nova etapa, minha vida, com um novo trabalho, não sei quanto a coisa, que vocês avaliação, o final, esse juiz, o final, quem está ansioso, para saber, essa sua opinião, cidade,